E hoje eu quero passar pra vocês como que eu conservo aqui em casa o meu alface, a folha de couve, o coentro e a cebolinha. Se você quer ver e aprender, não sai daí e vem comigo! Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! E hoje, gente, começando aqui mais um vídeo no canal Receitas da Kelly, seja muito bem-vindo você que está chegando agora. E o vídeo hoje não vai ser de receita, o vídeo vai ser sobre dicas, gente. Quem aí gosta desse tipo de vídeo, de dicas, já deixa aí nos comentários que eu venho sempre trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês. Então, pessoal, aqui em casa eu conservo essas saladas aqui, couve, cebolinha, coentro e alface por 30 dias na geladeira. E eu conservo de um jeito que parece que você foi lá no mercado e comprou as coisas tudo fresquinha. Algumas coisas eu conservo congelada e outras eu conservo assim, do jeito que está aqui. E eu quero passar essa dica aqui pra vocês, que é uma dica muito útil pra quem é dona de casa e dono de casa. Então, eu vou passar aqui essa dica pra vocês. Eu vou começar primeiro lavando aqui, higienizando bem o meu alface, o meu coentro, a cebolinha e o couve. Vou lavar bem, vou higienizar e daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês. E vamos começar aqui pela primeira dica, que é a da couve, da folha de couve. Eu já lavei bem e aqui eu tenho 16 folhas de couve. E vamos começar aqui por ela, quero passar essa primeira dica aqui pra vocês da couve. Então, pessoal, a couve é assim. Você vai começar tirando esse talo aqui do meio. Você vai retirar todo esse talo de cada couve que tem aqui na folha. Em toda folha vem esse talo, né? Então, a gente vai começar retirando ele. E é muito fácil, ó. Com a faca aí bem amoladinha, você vai retirar a tala do seu couve. Vamos retirar aqui, ó. E você vai fazer isso com toda a sua couve. Aí você vai juntar aqui essa parte, ó, da folha. Você vai colocar aqui uma em cima da outra, assim. Ó. Você vai fazer isso aqui com todas elas. Vou fazer aqui umas cominhas e vou mostrar pra vocês. Bem simples, não tem segredo. Vamos retirar aqui essa tala, né? Que é a parte bem dura que tem da couve. Quem faz couve refogada tem que estar tirando aqui essa tala. Senão fica bem duro pra você comer. Tirei mais uma aqui. Olha só. E agora sim, eu vou juntar ela assim, ó. Vou fazer isso com todas as couve aqui. E daqui a pouquinho eu volto. Pra continuar aqui a dica pra vocês. Como conservar essa couve por 30 dias. Já tirei todo o talo aqui da nossa folha de couve. Olha só. Como eles são durinhos, né? Vocês sabem. Retirei todos. E agora eu vou tá colocando aqui... Essas folhinhas de couve que a gente cortou ao meio pra tirar o talo. Eu vou tá colocando aqui por ordem. Tudo de um lado só. Vamos lá. Ó, vou tá colocando assim, ó. Vou colocar todas de um lado só, que nem eu falei pra vocês. Pra ficar todas em ordem. Pra poder a gente tá cortando aqui a nossa couve. E já passando a dica pra vocês como conservar aqui as nossas folhinhas de couve. Eu organizei assim, ó. Como eu tinha bastante folha de couve, eu coloquei um pouquinho desse lado e um pouco desse. E agora nós vamos começar aqui enrolando a nossa couve. Ó, vou reservar esse daqui. E vou fazer primeiro com essa aqui pra vocês verem. Tá todos pra um lado só. Eu vou começar tirando aqui... Essa parte que tá desigual. Vou começar cortando assim, ó. Vou fazer isso aqui do outro lado. Essa parte desigual a gente tira. E agora vamos começar enrolando aqui as nossas folhas de couve. E o segredo, pra ficar bem bonito assim quando você cortar, é você enrolar bem. Colocando pressão assim, ó. Com bastante força. Ó. Você coloca a pressão assim, enrola. E vai colocando força e enrolando. Ó. Tem que ficar assim, ó. Desse jeito. Bem assim, ó. Tá vendo? É assim que tem que ficar. E agora com uma faca de serra, ou então com uma faca normal. Aí você... Tem que ser uma faca bem embolada mesmo, bem enfiadinha. E agora vamos começar cortando. Olhem só. Cortando bem fininho. Ó. Ó. Olha que prático. Vamos cortar aqui bem fininho. Tudo muito bem. Gente, não repare se você escutar zoada de... De máquina de lavar, porque eu tô lavando ali umas roupas. Olha só. E eu tô gravando esse vídeo pra vocês hoje, no domingo. E vai chegar aí amanhã pra vocês, na segunda-feira. Olha que praticidade, gente. Olha como sai fininho. Olha só. Olha isso. Sai bem fininho a couve. Bem fino mesmo. Agora aqui, ó. E pressiona aí, coloca força, pressiona. Essa faca aqui ainda não tá tão amolada. Se você tiver uma faca aí bem amoladinha, vai ficar melhor ainda. Ó, aqui. Olha só, gente. Olha isso. Olha que coisinha... Couve bem fininho. Olha só. Olha que praticidade. Olha isso, gente. Vou mostrar pra vocês aqui bem de pertinho. Olha como que ficou. A couve bem fininha mesmo, ó. Com pedaços bem fininhos. Olha isso. E agora eu vou tá fazendo aqui, essa outra parte da couve. Vou cortar assim, do mesmo jeito. E eu já recortei aqui toda a minha couve assim, ó. Em pedaços fininhos. Olha só. Como que ficou bem fininho mesmo. Aí aqui, gente. Agora eu vou tá mostrando pra vocês como conservar. Vamos precisar... Vou colocar aqui do ladinho. E vamos precisar, pra conservar essa couve, desses plásticos que a gente compra no supermercado. Pra conservar as misturas, a geladeira. Vamos precisar desse saquinho aqui. Que é esse saco que vai ajudar a conservar a nossa couve. E aqui eu vou pegar um pouco dessa couve. Vou colocar aqui no saquinho. Olha só que praticidade. Que fácil como você conservar a sua couve por muitos dias na geladeira, né? Olha só. Vou deixar esse pouco aqui pra colocar em outro saquinho. Olha como que ficou. Vamos tirar o ar de dentro do saquinho. E agora vamos dar um nozinho. Olha só que prático. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa pra mim o seu like. Que fortalece bastante aqui o canal. E ajuda a divulgar aí os nossos vídeos. Olha que lindo, gente. E a nossa couve aqui no saquinho. Olha só. Eu vou fazer isso aqui com esse outro couve. A mesma coisa. Daqui a pouquinho eu volto. Falando pra vocês como você vai conservar na sua geladeira. Já coloquei aqui as minhas couves bem cortadinhas nos saquinhos. E olha só como que ficou. Me rendeu dois, ó. Quase do mesmo tamanho. E aqui eu dei esse nozinho e cortei aqui o excesso de plástico que ficou. E agora vamos à dica. Aí você pensa. Ah, Kelly, mas tá aqui dentro, vai murchar porque tá abafado. Só que não, gente. A gente vai fazer aqui uns furinhos na sacolinha pra poder não deixar esse couve murchar aqui dentro. Pra ele ficar sem respirar. Pode ver que assim ele vai ficar sem respirar, é claro. Mas aqui com a faquinha a gente vai fazer uns furinhos aqui, ó. Aqui em cima, perto do nozinho. Vai fazendo aí esses furinhos, ó. Cuidado pra não rasgar o seu saquinho. Ó. Viu esse furinho aqui assim, ó. Aqui também desse lado. Fazer mais um aqui. E olha só. Aí ele vai respirar, ó. Não vai ficar nenhum ar dentro do seu saquinho de couve. Olha como ficou. Vou fazer isso aqui com o outro. E daqui a pouquinho eu volto. Já furei aqui, pessoal. Todo o saquinho do couve do lado. Desce e desce. Olha só. Isso aqui vai ajudar com que ele respire, ó. Os buraquinhos. Com que ele respire e não murche dentro da sacolinha. E agora você vai conservar esses saquinhos de couve na sua geladeira. Em qualquer parte da sua geladeira. Não é no congelador. É na geladeira, na parte de baixo. Você vai colocar lá e vai deixar aí por 25 a 30 dias. E você vai ver que sempre o seu couve vai estar assim, ó. Nessa textura. Como se você tivesse acabado de comprar. Então tá aí a primeira dica da nossa couve. Agora eu vou passar pra vocês a segunda dica. E já deixa... Ui. E já deixa pra mim o seu like. Que isso ajuda bastante pra fortalecer o canal. E a segunda dica, gente, que eu quero passar pra vocês. É a dica aqui da nossa alface. Eu já lavei bem aqui toda essa folha de alface aqui. Olha só. Pode ver que ela tá bem molhadinha, né? Eu acabei de lavar e ela tá bem molhada. E a gente vai começar fazendo aqui o primeiro passo pra essa couve conservar por 30 dias na geladeira. Você vai pegar um pano bem limpinho. Um pano de prato aí bem limpo. E você vai enxugar folha por folha. Você vai lavar. E em seguida você vai fazer isso aqui, ó. Você vai enxugar. Ó. Você vai pegar e vai enxugar assim, ó. Pra tirar essa umidade que tá nela, ó. Você vai fazer isso assim, ó. E vai reservando. Vai fazer isso. Às vezes a gente compra até a folha do couve, até a folha da alface, até meia murchinha. A gente vai lá no mercado e deixa até meia murchinha. E a gente precisa, a gente vai lá e compra assim mesmo e traz pra casa. Não dá dois dias, ela começa a ficar totalmente murcha, murcha. E daí não dá pra fazer mais salada. Tem que jogar fora. E a gente fazendo aqui esse processo de lavar e enxugar. E conservar na geladeira dentro de um pote fechado com tampa. Ela até volta, gente. Às vezes ela fica bem murchinha. A gente compra ela bem murchinha e ela até volta a ficar bem bonita, sabe? Bem bonita mesmo. Por conta desse processo aqui de lavar e enxugar. Tirar toda a umidade dela. Tirar toda a água. Vou estar fazendo isso aqui com todas as minhas folhas de alface. E daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou conservar ela. Já enxuguei toda a minha folha de alface uma por uma. Ó. Ela tá bem chupinha mesmo. Que bonita que ela tá. E agora vamos precisar aqui de um pote. Aqui eu tenho um pote com tampa. De preferência um pote grande. Pra poder a sua folha de alface. Ela ficar bem à vontade dentro do pote. Então de preferência aí um pote bem grande. O maior que você tiver na casa de vocês. Ó. Eu tenho esse aqui, ó. Ele é um pote bem grandão, ó. Ele é com tampa. E eu vou estar usando ele pra estar conservando aqui o nosso alface. E aqui eu tenho esse alface que tava aqui dentro já do meu pote. Que eu quero mostrar pra vocês. Esse alface tá aqui, gente. Uns 25 dias já. Dentro desse pote. E olha só. Olha como que ele fica bem conservado. Olha isso. As folhas ficam bem conservadinhas, ó. Vocês estão vendo que tá bem conservada. Olha isso. Conserva mesmo. Então eu deixei essa daqui reservada pra vocês verem que dá super certo. de conservar assim, lavando, enxugando e colocando num pote com tampa na geladeira. Então eu vou tirar essas daqui de dentro. E vou estar colocando essas aqui. Colocar aqui no pote. Olha só. E agora vamos colocar a nossa alface. Colocar todas aqui. Vou colocar todas aqui dentro. Daqui a pouquinho eu volto. Olha só, gente. Já passei toda aqui a minha alface pra dentro do nosso potinho. Ó. Tem que ser um pote grande, tá? Pode ver que isso aqui é bem grande. De plástico. Qualquer pote aí que você tiver na casa de vocês. E aqui eu coloquei aquelas que já tava aqui. Há mais de 25 dias. Vou colocar ela aqui. E vou continuar deixando ela aqui até a gente fazendo salada, né, gente? Tá boazinha aqui. Conservada super bem. E olha que linda que tá. As nossas alfaces. Agora vamos conservar aqui no pote com tampa. Grande. Pra ela ficar bem à vontade. E vamos levar na geladeira. Na parte de baixo da geladeira. Vamos deixar lá por 30 dias. Ou então até você consumir toda a sua folha de alface na salada. Ou então até durar, gente. Só que isso aqui vocês vão ver. Quando você fizer isso aqui na casa de vocês. Vocês vão ver que às vezes a gente coloca ela murchinha aqui. Um pouco murcha. E ela volta, gente. Ela volta. Fica bem bonita mesmo. Então tá aí mais uma dica. de como conservar o alface na geladeira por 30 dias. Agora vamos pra nossa terceira dica. Temos a nossa terceira dica. Como conservar a nossa cebolinha no congelador. Olha só. Aqui eu tenho um bastion de cebolinha mesmo. Eu já lavei ela. E agora vamos fazer o mesmo processo do alface. Vamos enxugar. Vamos enxugar assim, ó. Precisa enxugar bem não. Só pra tirar o excesso de água. Olha só. Olha como que ficou. Não precisa enxugar bem não, tá, gente? Só pra tirar o excesso. E agora vamos arrumar ela sempre bem assim, ó. Pra deixar bem igual. E agora vamos tirar aquele excesso. Que não tá deixando a nossa cebolinha igual, né? Vamos tirar esse excesso aqui, ó. Ó, tá vendo? Vamos fazer essa mesma coisa aqui. Retirar o excesso do outro lado. Ó, vamos tirar esse excessozinho aqui, ó. Vamos retirar. E agora vamos começar cortando a nossa cebolinha. Vamos arrumar ela bem. Pra ficar bem certinho o seu corte, você tem que arrumar sempre bem. Ó, já arrumei bem aqui. E agora vamos tá cortando. Faca sempre bem amoladinha. E vamos cortar em pedaços bem pequenininhos. Olha só. É isso que você vai fazer. Muito prático, né, gente? E se você já gosta desse vídeo de dicas pra ajudar aí a dona de casa. Tudo que é praticidade hoje em dia a gente tá procurando pra adiantar a nossa vida, né? Então já deixa aí o seu gostei, o seu like, pra fortalecer o canal. Compartilha meus vídeos com os seus amigos. E lembrando que se você fizer alguma receita aqui do canal, eu sei que o vídeo não é de receita, mas se vocês fizerem, já me marca lá no Instagram. Como arroba kelly receitas, que eu vou a Mata repostando a sua receitinha que você fazer e me marca lá no Instagram. Ó, gente, vou cortar tudinho aqui. Vou cortar todas elas. Daqui a pouquinho eu volto com ela toda cortadinha. Já cortei aqui toda a minha cebolinha bem picadinha. Olha como que ela ficou. Bem picada mesmo. E aqui vamos precisar de um pote. Pode ser qualquer pote. Esse aqui é até um de doce que eu tenho aqui em casa. E eu vou colocar toda a minha cebolinha aqui dentro desse pote de doce. Tem que ser um pote com tampa. Vamos passar toda a cebolinha aqui pro potinho. Vamos colocar toda a cebolinha aqui dentro. Prontinho, já passei toda a minha cebolinha aqui pro meu potinho. Rendeu aqui esse potinho bem cheio. E agora vamos tampar. Tem que ser um pote com tampa, tá? Ó. Tampei. Olha como que ficou. Rendeu bastante. E agora pra conservar essa cebolinha, não é na geladeira. Você vai conservar essa cebolinha no congelador. Você vai deixar conservando por vários dias. Dá até pra dois meses. Eu tenho aqui que eu conservo no congelador. Eu vou pegar e vou mostrar pra vocês como é que ela é soja. Tenho essa aqui que eu já conservei há mais de um mês. Há um mês atrás. Vou abrir pra vocês. Olha como é que ela fica. Ela fica bem congelada, ó. Ó. Essa aqui é o jeito que ela fica, ó. Bem congeladinha mesmo. Não perde o sabor. Dura por mais de dois meses. Então é assim que a cebolinha fica. E eu uso ela sempre conservada nesse jeitinho aqui, ó. E agora você vai levar no congelador. E vai deixar conservando por vários dias até você consumir toda a sua cebolinha. E agora vamos fazer a nossa quarta dica, que é conservar o nosso coentro, que é o mesmo processo da cebolinha, gente. E aqui eu tenho o nosso coentro, que eu já lavei ele bem. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com alface e com cebolinha. Vamos pegar um pano e vamos... um pano bem limpinho. E vamos estar tirando o excesso da água. Não precisa tirar bem, não. Só pra tirar mesmo aquela umidade que fica nele. Prontinho. E agora vamos estar cortando aqui. Vamos primeiro começar preparando aqui o nosso coentro. Vamos tirar aqui todo esse talo. Esse talo aqui a gente não consome. Então eu vou estar retirando, ó. Olha só, gente. Retirei aqui. Ó, isso aqui a gente não consome, tá? É aquela parte do talo, aquela parte dura do coentro. Então aqui a gente joga fora. A gente retira e joga. E aqui, olha só. Ficou assim só o coentro mesmo. E aqui vamos começar aqui, ó. Por essa parte que a gente já cortamos. Ó. Essa parte que a gente já cortou, ele já fica bem arrumadinho pra gente ir picando o nosso coentro. Vamos pegar aqui uma faquinha bem arrumadinho. E vamos estar recortando todo o nosso coentro. E esse processo você pode também fazer tanto com a salsinha também. Cebolinha, coentro, salsinha. Eu não faço com a salsinha, gente, porque eu não uso salsa aqui em casa. Eu não gosto. Eu uso só mesmo o coentro e a cebolinha. Mas você pode fazer também esse processo com a salsinha. Que vai te render por mais de um mês também. Ó. Vou estar cortando aqui tudo. Olha só, gente. Já cortei todo aqui. E agora eu vou fazer assim, ó. Por cima. Ó. Cortar ele bem assim, ó. Picar ele bem, né? Tô aqui picando bem picadinho mesmo. Ó. Você passa a sua faca assim, ó. Bem rapidinho mesmo. Tira aqui o excesso. E agora vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com a cebolinha. Vamos pegar aqui um pote. Aqui eu também tenho esse outro pote de doce. Olha só. Qualquer potinho na casa de vocês. Só tem que ser com tampa, tá? Lembrando que tem que ser com tampa. E que tampe bem. Bem mesmo. Esse tampa bem mesmo. Ele tem bastante tampinha bem resistente. E aqui agora vamos estar colocando todo o nosso coentro aqui dentro. Olha isso. Olha como ele ficou bem picadinho. Olha só. Vou colocar todo aqui o meu coentro. E daqui a pouquinho eu volto. E lembrando a vocês que se vocês já gostam desse tipo de receita, desse tipo de vídeo, gente. Já ia falar receita, acostumada com receitinhas. Desse tipo de conteúdo, de dicas pra dona de casa. Já deixa bastante like pra mim. Que eu venho sempre trazendo vídeos assim pra vocês. Olha só. Já coloquei todo o meu coentro aqui, ó. E agora eu vou tampar. E vou levar na geladeira pra conservar até eu consumir totalmente. Ele vai ficar congeladinho. Com o mesmo sabor. E você vai ter coentro aí pra vários dias. Então esse, pessoal, foi o vídeo. Eu vou pegar aqui a minha cebolinha, ó. Vou levar na geladeira. A minha escova bem picadinha. Nos saquinhos. E aqui eu tenho o meu alface. Olha só. Todo o meu alface aqui dentro. Então esse foi o vídeo de dicas maravilhosas pra dona de casa. Como conservar o nosso couve, cebolinha, coentro e alface. E eu vou ficando por aqui, gente. Espero muito que vocês estejam gostados desse tipo de dica, desse tipo de vídeo. Um beijo no coração. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!